Olá, pessoal! Hoje faremos exercícios sobre o regimento das unidades escolares de São João de Meriti, tá? Lembrando também, né, que aqui no canal tem várias playlists que podem estar reforçando os estudos de vocês em relação a esse concurso, como, por exemplo, a playlist de lei orgânica de São João, sobre o estatuto dos servidores públicos também. E eu também disponibilizo simulados, tá, que podem estar ajudando, né, simulado também sobre a legislação municipal voltada para a área de educação, que inclui algumas questões sobre essa temática que eu vou abordar agora, ok? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso simulado sobre o regimento das unidades escolares de São João de Meriti. A questão número 1 diz o seguinte, constitui uma competência dos diretores das escolas municipais de São João de Meriti. Então, a gente tem que encontrar aqui a única alternativa que contém uma competência, uma atribuição dos diretores. Primeiramente, os diretores, eles são devidamente, eles devem ser devidamente habilitados, credenciados e designados pelo prefeito, tá, que é o chefe do poder executivo. O diretor, ele é a figura central, né, da unidade escolar. Embora ele centralize uma série de atribuições, ele deve distribuir, deve delegar funções, tá? Ele coordena todos os setores. Então, ele tem que fazer com que a legislação educacional, ela seja cumprida, ele tem que gerenciar o funcionamento de toda a unidade escolar, tem que promover diálogo entre os membros da unidade escolar, desenvolver ações, também desenvolver reuniões, né, elaborar e implementar planos de gestão, administrar os espaços físicos das unidades escolares, deve organizar todo o coletivo, toda a rotina das unidades escolares e acompanhar se, de fato, as normas do regimento estão sendo cumpridas. Enfim, tem uma série de funções, ok? Vamos, então, para as alternativas. Letra A, identificar necessidades e acionar mecanismos a fim de proporcionar um ambiente físico adequado ao pleno funcionamento da escola, se incomprete ao diretor, de fato, identificar situações ali que devem ser aprimoradas, né, situações no ambiente físico que estão inadequadas e promover meios para que essas dependências físicas da escola fiquem adequadas e estejam de acordo com a legislação, também proporcionando condições dignas, né, a todos os profissionais de ensino e também aos próprios educandos. Letra B, selecionar o material didático pedagógico, promover sua confecção e orientar seu uso quando necessário. Bom, essa é uma atribuição do orientador pedagógico, tá, o OP daquela unidade escolar, que é responsável pelo planejamento, pela supervisão e controle das atividades de cunho pedagógicas que acontecem, né, no ambiente escolar. O orientador pedagógico, ele vai estar sempre em contato com o corpo docente daquela escola, né, com os professores, trabalhando na questão pedagógica, na questão de produção de material, na questão de concepções que serão utilizadas como norteadoras, né, daquele material pedagógico, métodos e metodologias e processos de ensino, tudo isso vai estar atrelado ao orientador pedagógico. Letra C, verificar a organização, regularidade e fidedignidade da escrituração escolar e a funcionalidade de arquivos. Bom, essa é uma função do supervisor educacional, tá, o supervisor educacional, ele vai ter uma série de funções ali no ambiente escolar, tá, ele vai diagnosticar a realidade educacional daquela unidade escolar, ele vai também participar da elaboração de planos de atividades, de projetos, vai divulgar matérias de interesse educacional, vai participar junto com os diretores, né, com a gestão escolar, na análise de situações, né, que possam estar favorecendo a evasão escolar, aumentando os índices de reprovação, o que que pode estar causando tudo isso, né. Então, essa análise, todas essas ações serão feitas pela supervisão educacional, pelo supervisor educacional. E letra D, estimular e acompanhar, em conjunto com os demais profissionais da escola, a participação do aluno na discussão da proposta pedagógica e demais assuntos referentes à escola. Bom, essa é uma função do orientador educacional. O orientador educacional, ele vai estar muito alinhado ali com o corpo discente, com os alunos, tá, com os educandos. Ele vai estar buscando ali uma reflexão, uma compreensão da função social da escola, tá. Portanto, a nossa resposta é a letra A. Número 2. São competências do supervisor educacional, exceto... Letra A. Diagnosticar a realidade educacional da unidade escolar? Sim, né, o supervisor, ele vai fazer essa diagnose, ele vai fazer ali um levantamento de como é, de fato, a realidade, as nuances daquela unidade escolar. Quais são as maiores demandas, né, quais são as maiores precariedades, o que deve ser priorizado, por exemplo. Letra B. Acompanhar a execução do planejamento escolar e o cumprimento do calendário escolar conforme legislação vigente? Sim, isso também é uma atribuição, né, do supervisor educacional, né, verificar se, de fato, o planejamento escolar está sendo cumprido, está sendo executado, né, pelos profissionais de educação, pelos professores, por exemplo, e também se, de fato, está sendo cumprido o calendário escolar vigente. Letra C. Verificar a organização, regularidade e fidedignidade da escrituração escolar e a funcionalidade dos arquivos? Sim, essa questão de ligar a documentos, a questão de organização documental e também se, de fato, aqueles documentos, eles são fidedignos, eles têm veracidade, isso compete, sim, ao supervisor educacional. Por exemplo, ele vai ficar supervisionando os diários de classe, verificar se os diários de classe foram devidamente cumpridos, né, se eles foram devidamente preenchidos, se os prazos estão sendo cumpridos, né, então tudo isso compete ao supervisor educacional. E letra D. Administrar a utilização dos espaços físicos da unidade escolar e o uso dos recursos disponíveis para a melhoria da qualidade do ensino, como bibliotecas, salas de leitura, laboratórios de tecnologias, entre outros. Bom, essa é uma função, função administrativa, de coordenação, administração, numa questão mais ampla, está muito ligado à direção, tá? Essas questões maiores estão associadas ao diretor da escola, tá? Portanto, a letra D não é uma competência do supervisor e é a nossa resposta. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos concurseiros, ok? Vamos dar seguimento aqui. São consideradas funções de apoio administrativo das escolas municipais de São João de Meriti, exceto o quê? Bom, o apoio administrativo está associado à direção e se responsabiliza com funções executáveis, com funções de execução de tarefas, de colocar a mão na massa, mas são tarefas essas de natureza burocrática, natureza documental, de manter a preservação do patrimônio, da segurança, das dependências daquela escola, dando apoio a quem? Dando apoio à direção escolar, dando apoio à direção para poder conseguir ali uma harmonia na unidade escolar. Então, o apoio administrativo está muito alinhado à direção, ok? E quem pertence, quais são as funções de apoio administrativo de São João de Meriti, das escolas de São João? O coordenador de turno, que vai apoiar a direção através de algumas atividades administrativas, enfim, como coordenar as atividades de serviços auxiliares, de fornecer informações, de fazer cumprir, né, junto com o corpo docente e discente, as determinações, né, emanadas da direção, entre outras funções, tá? Então, o coordenador de turno é, sim, uma função de apoio administrativo. O auxiliar de secretaria também, também cumpre com uma função de apoio administrativo, né, também auxilia o secretário nas suas funções, na questão de escrituração, de arquivo, digitação, manter, né, atualizadas toda a escrituração, registrar, né, os resultados de avaliações, enfim. Então, isso compete, sim, né, auxiliar de secretaria que está ali fazendo parte do apoio administrativo. E o inspetor de alunos, né, que é o agente educacional, que vai orientar os alunos nas dependências, né, da unidade escolar, e também nas suas imediações, também vai fazer cumprir, né, as determinações da direção, vai ter uma série de funções, de fiscalização, de auxílio, né, em relação à entrada e saída dos alunos, enfim. Ele também faz parte do apoio administrativo. Então, o único que não faz parte aqui é o atendente, que é a nossa resposta, a letra B. Número 4. Assessorar o professor regente de turma na educação infantil, acompanhando o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social do aluno, é uma finalidade de quem? Bom, essa é uma finalidade, gente, do auxiliar de turma ou agente educativo de creche. Ele vai ficar ali lado a lado do professor regente, né, auxiliando ele e ajudando para que o aluno, ele consiga se desenvolver tanto fisicamente quanto psicologicamente, né, também nas relações sociais, enfim, executando serviços e atividades junto à criança, mantendo também uma organização e condições de higiene no ambiente, disponibilizando material também, promovendo até atendimentos específicos ligados a primeiros socorros, enfim, tendo uma série de funções junto ao professor regente, tá? Portanto, a letra A é a nossa resposta. Vamos para a última questão que diz o seguinte, são responsabilidades do educando exceto, né, educando do aluno. O aluno, ele deve frequentar as dependências da escola observando e respeitando as normas de acesso e permanência? Com certeza, ele deve frequentar as dependências e deve respeitar todas as normas que estão presentes no regimento, como o horário de entrada, o horário de saída, o horário de intervalo, então tudo que está ali estabelecido no regimento deve ser cumprido pelo aluno. Letra B, solicitar autorização à direção ou na ausência desta equipe técnica administrativa pedagógica quando necessitar ausentar-se da unidade de ensino? Se por algum motivo, né, aquele aluno, ele está passando mal, por exemplo, ou precisou se ausentar por uma questão familiar, enfim, ele deve pedir autorização à direção da escola. Se a direção não tiver, se o diretor não estiver presente naquele momento, deve pedir essa autorização à equipe técnica administrativa ou pedagógica, tá? Isso é uma responsabilidade, sim, do educando. Letra C, zelar pela conservação do prédio, mobiliário escolar e de todo material de uso coletivo ou individual, responsabilizando-se pelo ressarcimento de qualquer prejuízo causado involuntariamente ou objetos de propriedade da unidade de ensino e do colega. Bom, gente, na verdade, aqui o ressarcimento vai acontecer quando o prejuízo for causado voluntariamente. Quando foi proposital, o aluno foi lá e quebrou, né, propositalmente, porque ele quis algo nas dependências da escola ou o material do colega, aí ele tem que ressarcir, tá? Agora, quando foi involuntariamente, né, dependendo da situação, pode sim não ser necessário, ok? Então, a letra C está errada e é a nossa resposta. E letra D, frequentar as aulas uniformizado, não descuidando da sua higiene pessoal. Sim, isso é um dever, né, uma obrigação de todo educando, tá? Fala, pessoal! Espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário, ok? Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.